Eu lhe esperei demais E você nunca voltou Me cansei de tanto esperar E arrumei um outro amor É verdade, eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o branto meu Vou seguindo em frente e vou tentando Superar Beijando em outra boca que eu não amo Só por beijar Tô dormindo em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo de aparência Às vezes pego a paciência Neste mundo gão Sei que isso tá errado E já tem alguém do meu lado Eu só penso em você Mas é meu coração que diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Eu lhe esperei demais E você nunca voltou E cansei de tanto esperar E arrumei um outro amor É verdade, eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o branto meu Vou seguindo em frente e vou tentando Superar Beijando em outra boca Beijando em outra boca que eu não amo Só por beijar Tô dormindo em outra boca que eu não amo Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo de aparência Às vezes pego a paciência Neste mundo gão Sei que isso tá errado E já tem alguém do meu lado Eu só penso em você Mas é meu coração que diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Tô dormindo em outra boca Tô cansado de te ouvir E te ver pela besteira Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando Este amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outro sentimento E que deita do meu lado E que faz amor comigo Com outro no pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque não sou o seu dono Se não quer o meu amor Embora o seu não for Eu prefiro o abandono Se quer me deixar Me deixa Se quer ir embora Se não me quer Não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar Me deixa Se quer ir embora Se não me quer Não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Tô cansado de te ouvir Me tiver fala besteira Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando Desse amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outro sentimento E que deita do meu lado E que faz amor comigo Com outro no pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque não sou o seu dono Se não quer o meu amor Embora o seu não for Eu prefiro o abandono Se quer me deixar Me deixa Se quer ir embora Vá Se não me quer Não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar Me deixa Se quer ir embora Vá Se não me quer Não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guardo só pra mim Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo E por quem é que eu bebo É segredo Guardo só pra mim Nessa vida Todo mundo tá Sua mágoa Dentro do peito E por mais que a gente Tenta disfarçar Nada dá jeito Lá vou eu Levando a vida De saudade Do desamor Choro, bebo Canto, choro Canto e bebo Porque nunca me amou Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guardo só pra mim Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guardo só pra mim Nessa vida Todo mundo Tá sua mágoa Dentro do peito E por mais que a gente Tenta disfarçar Nada dá jeito Lá vou eu Levando a vida De saudade Do desamor Choro, bebo Choro, bebo E por quem é que eu bebo É segredo Guardo só pra mim Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo E por quem é que eu bebo É segredo Guardo só pra mim white Eu bebo Tipo Pelo Dado Dado Pelo Tem Dado Pelo Sábio Clarável Pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você que sofre por mim Pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você que sofre por mim Quando você foi embora, naquela hora eu pensei é meu fim Vivia só de bar em bar, tentando afogar a tristeza em mim Hoje o tempo passou e você voltou pra viver ao meu lado Mas siga o teu caminho, é melhor sozinho do que mal acompanhando Pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você que sofre por mim Pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você que sofre por mim Pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você que sofre por mim Quando você foi embora, naquela hora eu pensei é meu fim Vivia só de bar em bar, tentando afogar a tristeza em mim Hoje o tempo passou e você voltou pra viver ao meu lado Mas siga o teu caminho, é melhor sozinho do que mal acompanhando Pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você que sofre por mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Devagar, devagar, vou achar outra pessoa Devagar, devagar, meu pecado Deus perdoa Quem chorou quando tudo acabou, quem ficou sem amor Fui eu Foi pior do que tapar na cara, quando vi a mala na mesa dançar Essa hora doeu Danci lei, quando pisei na bola, fui mandada embora, meu Deus Essa hora vi tudo perdido, que golpe doído que a vida me deu Devagar, devagar, vou achar outra pessoa Devagar, devagar, meu pecado Deus perdoa Pode julgar, mas há um condena-me Ainda vou achar saída, até juramento quebra Atira a primeira pedra, quem nunca errou na vida Devagar, 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 vou achar outra pessoa Devagar, 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 meu pecado Deus perdoa Quem chorou quando tudo acabou, quem ficou sem amor Fui eu Foi pior do que tapar na cara, quando vi a mala na mesa dançar Essa hora doeu Danci lei, quando pisei na bola, fui mandada embora, meu Deus Nessa hora vi tudo perdido, que golpe doído que a vida me deu Nessa hora vi tudo perdido, que golpe doído que a vida me deu Devagar, 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 vou achar outra pessoa Devagar, 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 meu pecado Deus perdoa Pode julgar, mas há um condena-me Ainda vou achar saída, até juramento quebra Atira a primeira pedra, quem nunca errou na vida Hoje decidi a vida Não vou mais lhe procurar Não vou mais na sua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela Lá do céu vai me guiar Só que me deixou no escuro Quando o outro é meu lugar Como pude acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você E tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que podia entender Que durante minha vida Eu morri só por você Que durante minha vida Eu morri só por você Amanhã eu vou embora Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Sua casa, sua rua Onde não vou mais passar Onde não vou mais passar Foi que eu morrer Foi que podia entender Que durante minha vida Eu morri só por você Eu morri só por você E durante minha vida Eu morri só por você Quando eu olho pra você Sinto vontade de te amar Teu olhar Teu olhar tão fascinante Este teu jeito de me olhar Mexe com meu coração Eu queria ter você Eu queria ter você Vem juntinho de mim E bota logo um fim Neste meu sofrer Vem juntinho de mim E bota logo um fim Neste meu sofrer Mas eu fico te amando Sozinho E você fingindo não entender Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Mas eu fico te amando sozinho E você fingindo não entender Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Quando eu olho pra você Sinto vontade de te amar Teu olhar tão fascinante Este teu jeito de me olhar Mexe com meu coração Eu queria ter você Vem juntinho de mim E bota logo um fim Neste meu sofrer Vem juntinho de mim E bota logo um fim Neste meu sofrer Mas eu fico te amando sozinho E você fingindo não entender Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Mas eu fico te amando sozinho E você fingindo não entender E você fingindo não entender Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Tem alguém sofrendo por você Tem alguém sofrendo por você E eu morrendo de amor por você E você fingindo não entender E você fingindo não entender Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas Eu perecia pra mim E depois saímos Direto pra sua mansão E nós dois se rolava Fazendo amor em seu colchão Em meu rosto Machado ficou do seu batom Na minha camisa O seu perfume molhou Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra calmar o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra calmar o meu coração Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas Eu perecia pra mim E depois saímos Direto pra sua mansão E nós dois se rolava Fazendo amor em seu colchão Em meu rosto Em meu rosto Machado ficou do seu batom Na minha camisa Na minha camisa Hoje foi em poucas horas Pra calmar o meu coração E euordo pra sua mansão Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio propeta, lhe diga que não Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim, o amor, o vovô, nunca vai ter vinho Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio propeta, lhe diga que não Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim, o amor, o vovô, nunca vai ter vinho Nunca vai ter vinho Nunca vai ter vinho Depois de tanto amor, sua mala arrumou E nem se desvidiu Desceu no elevador, em um táxi entrou E sumiu Nesta cidade grande, já não sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo e ainda querendo Te encontrar Fui no teu emprego Me informaram que se demitiu Fui ao restaurante onde frequentava Perguntei, ninguém lhe viu E bate o desespero quando chego em casa E encontro vazia Vou correndo pro quarto, abraças ao retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus, como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Depois de tanto amor, sua mala arrumou E nem se despediu Desceu no elevador, em um táxi entrou E sumiu Nesta cidade grande, já não sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo e ainda querendo Te encontrar Fui no teu emprego Me informaram que se demitiu Fui ao restaurante onde frequentava Perguntei, ninguém lhe viu E bate o desespero quando chego em casa E encontro vazia Vou correndo pro quarto, abraçar seu retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus, como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Dessa cama fria Dessa cama fria Dessa cama fria E atua Ele te書ou Aquele amor bandido Dessa cama fria É um prazer Dessa cama fria Aquele amor bandido Aquele amor bandido Dessa cama fria Dessa cama fria Eu não sei se devo ficar contigo esta noite Se o silêncio está envolvido entre eu e você Essas brigas tem sido inferno em nossas vidas E às vezes até penso em me esquecer Ei, que às vezes até penso em me esquecer É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções Eu não sei se devo ficar contigo esta noite Se o silêncio está envolvido entre eu e você Essas brigas tem sido inferno em nossas vidas E às vezes até penso em me esquecer Ei, que às vezes até penso em me esquecer É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções É inútil tentar explicar as minhas razões Se você não está nem aí com as emoções Se você não está nem aí com as emoções É inútil tentar explicar as minhas razões É inútil tentar explicar as minhas razões Em plena noite de sábado Sair pela rua com a intenção E encontrar uma gata Que gosta a si mesmo de uma curtição E logo em seguida encontrei Uma morena, uma lanchonete Devento, uma loura gelada Pra matar a sede e a solidão Ela era mesmo barato E quando me viu já caiu na minha Confesso que eu vi a cor da sorte Quando ela falou que estava sozinha Ela era mesmo barato E quando me viu já caiu na minha Confesso que eu vi a cor da sorte Quando ela falou que estava sozinha Em plena noite de sábado Saí pela rua com a intenção Vim encontrar uma gata Que gosta a si mesmo de uma curtição E logo em seguida E logo em seguida encontrei Uma morena, uma lanchonete Devento, uma loura gelada Pra matar a lanchonete Pra matar a sede e a solidão Ela era mesmo barata Ela era mesmo barato E quando me viu já caiu na minha E quando me viu já caiu na minha Confesso que eu vi a cor da sorte Quando ela falou que estava sozinha E 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 quando ela falou que estava sozinha Obrigado.